Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD, para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Próximo tema, Maria é mãe de Deus ou é mãe de Jesus? A resposta seria muito simples, Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Todas aquelas passagens da Sagrada Escritura que dizem que Jesus é o Filho de Deus e que Ele nasceu de Maria são argumentos a favor dessa verdade de fé. Ora, se Jesus é Deus e Maria é mãe de Deus, a conclusão necessária é que Maria é mãe de Deus. Jesus, de fato, Jesus foi concebido no seio materno de Maria, Lucas 2, 21. Eu tenho aqui uma série de argumentações no texto que vocês podem acompanhar depois, mas esse tema é relativamente bem tranquilo até o século IV, até o século III, século IV. Vou colocar até o século IV. Porque olha só que interessante. No século IV, os padres da igreja apresentam como Jesus nascendo de Santa Maria Virgem. E no século III, os cristãos já rezavam aquela oração que diz assim. É do século III essa oração, tá? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas que vos dirigimos em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Quem conhece essa oração? Alguns conhecem, né? É uma oração do século III. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Quer dizer, é um elemento tranquilo para a tradição cristã. Maria é a mãe de Jesus porque... Maria é a mãe de Deus porque Jesus é Deus, então ela é a mãe de Jesus, logo ela é a mãe de Deus. Conclusão simples, né? Um argumento racional muito tranquilo. Jesus é Deus, Maria é a mãe de Jesus, logo Maria é a mãe de Deus. Uma espécie de silogismo aí, né? Pronto. Só que no século V, um tal de Nestório afirmou que Maria não era a mãe de Deus, mas que, na verdade, ela era a mãe de Cristo. O que é isso? É porque na mente de Nestório, em Jesus existia uma pessoa divina, uma pessoa humana, no mesmo Jesus, tá? O mesmo Jesus seria uma pessoa divina e uma pessoa humana. Isso é muito esquisito, né? Porque quando você olhava para Jesus, os apóstolos olhavam para Jesus, não identificavam duas pessoas, viam uma única pessoa diante deles. Mas, segundo a mente louca de Nestório, como costuma ser a mente dos hereges, ele via em Jesus duas pessoas. Eu acho que ele que era o esquizofrênico, né? Devia olhar duas pessoas, né? A pessoa divina e a pessoa humana. Então, segundo o Nestório, Jesus Cristo, ele tinha duas pessoas e Maria era a mãe somente da pessoa humana, mas não era a mãe da pessoa divina. Então, Maria seria Cristotocos, porque o Cristo é humano, mas não seria a mãe do Filho de Deus, porque esse seria divino. Jesus, Maria seria Antropotocos, Antropo significa homem, né? Mãe do homem, mas não seria Teotocos, mãe de Deus, ou mais exatamente, geradora de Deus. Teotocos, em grego, não significa exatamente mãe de Deus, mas Dei Genetrix, em latim, que é a geradora de Deus. Dei Genetrix. Ou seja, Teotocos é muito mais forte do que falar mãe de Deus. É muito mais forte. Se ela é Dei Genetrix, se ela é Teotocos, se ela é geradora de Deus, então ela é mãe de Deus, porque quem gera é mãe. Só que a palavra Teotocos é mais forte ainda, é geradora de Deus, né? Portanto, mãe de Deus. Quer dizer, quem se escandalizava porque Maria era mãe de Deus, se escandaliza mais, porque a fé católica diz não só que ela é mãe de Deus, mas ela é Dei Genetrix, Teotocos, mãe geradora de Deus, né? É mais escandaloso ainda. Bom, então o concílio de, quer dizer, São Cirilo de Alexandria, diante desse absurdo doutrinal do Nestório, que afirmava que Jesus tem duas pessoas e que, portanto, Maria seria mãe somente da pessoa humana, então o Nestório fala assim, perdão, o São Cirilo de Jerusalém fala não, não é assim, porque a Sagrada Escritura diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne, quer dizer, existe uma pessoa, a divina, que se faz homem. Então, em Jesus Cristo só existe uma pessoa, que é a pessoa do verbo divino, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pois bem, esta segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem. Portanto, o que esta segunda pessoa da Santíssima Trindade pegou, não foi uma nova pessoa, foi a natureza humana. Explico a diferença entre natureza e pessoa. Por exemplo, todos os que estamos aqui, temos a mesma natureza humana, correto? e, no entanto, cada um de nós é uma pessoa diferente. Então, vocês estão observando que o conceito de natureza é um conceito que se aplica universalmente, enquanto que o conceito de pessoa se aplica singularmente. Então, quem é a pessoa? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus. Ele se fez homem, ele assumiu a nossa humanidade, mas a humanidade é a natureza. Mas, essa natureza é concreta no Filho de Deus, certamente. Porque, a única pessoa do verbo sustenta, perdão, a única pessoa do verbo, já tendo a natureza divina, ou melhor, já sendo a natureza divina, assume a natureza humana. Então, a novidade é para a natureza humana. A novidade não é para a pessoa divina. Quer dizer, Deus não sofre nenhuma mutação, não existe nenhuma novidade em Deus, quando Deus começa a ter uma humanidade. A novidade é na natureza humana. A natureza humana de Jesus é uma novidade para ela mesma. Mas, a natureza humana de Jesus não é uma novidade para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho de Deus. Dessa maneira, São Cirilo de Jerusalém, aplicando João, capítulo 1, versículos de 1 a 18, explicava que, na verdade, Jesus Cristo é uma única pessoa em duas naturezas. Não é uma pessoa de duas naturezas. É diferente, tá? Uma pessoa de duas naturezas, parece que existem duas naturezas, acontece alguma coisa, vira uma pessoa. Não é isso que a fé católica afirma. Mas, é uma pessoa em duas naturezas. Quer dizer que a pessoa divina existe desde toda a eternidade, que assume a natureza humana, sendo que ela já era a natureza divina. Portanto, Jesus Cristo é uma pessoa em duas naturezas. Pessoal, vocês conhecem a mãe da natureza humana? A mãe da natureza humana? Não, a gente conhece a mãe do Luiz, do Hugo, da Tereza. As naturezas não têm mãe. As pessoas têm mãe. Quantas pessoas existem em Jesus? Uma, que é a pessoa divina. Maria é a mãe da pessoa ou da natureza? Da pessoa. Porque não existe mãe da natureza. Existe mãe de pessoas. Então, sigam o argumento comigo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, só Ele, se faz homem. Ao fazer-se homem, Ele que já era a natureza divina, porque Ele é Deus, assume uma novidade, a natureza humana. Mas, a natureza humana, ela é sustentada na pessoa divina do verbo. Pois bem, Maria é mãe da pessoa divina do verbo, enquanto que a pessoa divina do verbo tem a natureza humana. Ou seja, Jesus Cristo tem dois nascimentos. O nascimento do Pai, desde toda a eternidade, o nascimento que não tem começo nem fim. Jesus já, na eternidade, o Filho de Deus já nasceu, está nascendo, e vai continuar nascendo por toda a eternidade. Isso a gente chama de nascimento eterno. Ele já nasceu. Mas, Ele está nascendo eternamente. Mas, Ele já está totalmente nascido. O que eu estou tentando expressar aqui é que não existe passado e futuro. Tudo é um eterno presente, né? Então, aquele que é nascido está nascendo. Aquele que foi gerado está sendo gerado. A geração do verbo no Pai é uma geração eterna. Não é temporal. A gente fala de uma geração eterna, de um nascimento eterno do Pai. E, Jesus Cristo tem uma geração humana, temporal, de Maria. Eternamente Filho do Pai, temporalmente Filho de Maria. Mas, é a mesma pessoa. O verbo se fez carne. Então, a pessoa divina se fez carne, se fez homem. Pois bem, enquanto o verbo feito homem, ele tem uma mãe. Mas, foi Ele mesmo que se fez homem. Logo, Maria é mãe da pessoa divina de Jesus, segundo a humanidade de Jesus. Maria não é mãe da pessoa divina de Jesus, segundo a divindade de Jesus. mas, é mãe da pessoa divina de Jesus, segundo a humanidade de Jesus. Isso é complicado, não é? É muito complicado. Mas, é belíssimo. É maravilhoso isso aqui. Imagina, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer que agora existe uma novidade. Jesus Cristo tem uma natureza humana. Graças a essa natureza humana, Ele pode sofrer, Ele pode morrer, Ele pode ressuscitar pela nossa salvação. sem isso, Ele não poderia. Isso é maravilhoso. Agora, bem, tudo isso, essa realidade para a nossa salvação, acontece porque Ele nasceu de Maria Virgem. Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 5. Natus ex muliere, diz o latim. E o grego, a mesma coisa. Usando a preposição ec, que em latim, ex. Nascido de Maria. Maria. Então, é o mesmo verbo que nasce de Maria, mas nasce segundo a humanidade, não nasce segundo a divindade. Porque, segundo a divindade, Ele está nascido desde todo o tempo, Ele é eterno. É o Filho do Pai eterno? Aqui, Ele é o Filho do Pai, sim, mas aqui Ele é o Filho da Mãe. Toda a realidade material de Jesus Cristo, Ele recebe de Maria. nascido de mulher, nascido submisso à lei, para redimir aqueles que estavam sob a lei. Complementando o texto de Gálatas 4, versículos de 4 a 5. Então, o concílio de Éfeso, no ano 431, é o concílio que fecha essa questão, fala, olha, Maria é Mãe de Deus, porque Jesus é Deus, e em Jesus não existem duas pessoas, existe uma única pessoa, que é a divina. E Maria não pode ser Mãe das naturezas, porque não existe Mãe de natureza, existe Mãe de pessoas. Como Jesus só tem a pessoa divina, então ela tem que ser Mãe da pessoa, porque ela não pode ser Mãe da natureza, mas ela tem que ser Mãe da pessoa segundo a natureza humana. Não é Mãe da pessoa segundo a natureza divina, porque segundo a natureza divina, Jesus é gerado do Pai. Segundo a natureza humana, Jesus é gerado Ex Maria, de Maria Virgem. Mas é a mesma pessoa. Como é a mesma pessoa, Maria é Mãe de Deus, porque essa única pessoa, que é duas naturezas, essa única pessoa é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é Deus. Então, Maria é Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Tá bom? Então, o texto está aí, depois vocês podem dar mais voltas aí, na cabeça. desde o ponto de vista bíblico, nós encontramos várias passagens que, especialmente os textos de Lucas, que fala da anunciação, de como o verbo se faz carne, que é pela ação do Espírito Santo, aquelas passagens de Lucas 1 e 2, são bem elucidativas dessa realidade. Depois, a Escritura, especialmente no Evangelho de João, fala da Mãe de Jesus, desse Jesus, que é uma pessoa em duas naturezas. Então, o Conselho de Éfeso, baseado na Escritura e em toda a tradição, ele determina, de maneira dogmática, que Jesus não é duas pessoas. Pessoal, atentos, porque tem muitos livros de teologia por aí, nas livrarias católicas, dizendo que Jesus é uma pessoa humana. está errada, é contra a fé católica afirmar que Jesus é uma pessoa humana. Jesus não é uma pessoa humana. Jesus é uma pessoa divina que tem uma natureza humana e tem uma natureza divina. Vocês vão encontrar muitas vezes essas afirmações. Tem até um autor que está na minha mesa, na Schoenenberg, que afirma claramente que Jesus é uma pessoa humana. Isso é herético. Jesus é uma pessoa divina em duas naturezas. As naturezas, naturezas. A natureza é a natureza divina e a natureza humana. Mas, não se pode afirmar que Jesus é uma pessoa humana. É verdade que Jesus tem tudo aquilo que é necessário para ser uma pessoa humana e mais. Só que não é. Por quê? Eu vou só enunciar, mas não vou explicar, tá? Porque o ato de ser que sustenta a humanidade de Jesus não é um ato de ser participado, mas é o ato de ser pelo qual Deus é Deus. Isso daqui eu precisaria de mais meia hora. Isso é Cristologia, já. Estamos entrando em um terreno de, pelo menos, meia hora de explicação. mas, todos nós que estamos aqui, nós temos um ato de ser. Por isso, nós somos, nós existimos. Esse ato de ser que nós temos, pelo qual nós existimos, é um ato de ser participado, porque vem de Deus. Nós somos participações de Deus. Com a correção de cada uma dessas palavras que eu acabei de utilizar para não cair numa espécie de panteísmo, tá? Mas, nós somos participações de Deus. O nosso ato de ser não é um ato de ser absoluto. É um ato de ser participado, porque depende de Deus. Mas, Deus não depende de ninguém. Deus não tem ser. Deus é o ser. Entenderam? Deus não tem ser. Ele é. Deus é. Deus não tem. Deus é. Portanto, o ato de ser de Deus é absoluto. o meu é relativo, o meu é participado, porque eu sou uma criatura. Então, qual é o ato de ser que sustenta a humanidade de Jesus? O ato de ser do próprio Deus. Portanto, não só ele tem tudo para ser uma pessoa humana, mas ele tem até mais elevado, mas ele não é, porque ele não é. Porque ele é uma pessoa divina, que se fez homem para a nossa salvação, e ele é uma pessoa em duas naturezas. Ao ser uma pessoa em duas naturezas, Maria é mãe de Deus, porque a pessoa é divina, a natureza é que é humana, e as mães não são mães de naturezas, mas são mães de pessoas. Esse é o argumento católico, né? é o que? Amém.